Olá, mães! Meu nome é Kátia Pessalho, eu sou enfermeira, consultora de aleitamento materno. Eu ajudo mães nessa difícil, mas possível missão de amamentar. A incidência, presta atenção nessa informação, a incidência de desfechos positivos, na grande maioria das vezes, é quando a mãe tem orientação, informação de qualidade na primeira semana de vida do bebê. Em especial, nas primeiras 72 horas de vida do bebê. Eu me arrisco a dizer que a primeira semana de vida do bebê é a mais importante. É onde a roda vai começar a girar, a engrenagem vai começar a desenferrujar. Oi, meu nome é Monalisa, tenho 30 anos, fui mãe da Baby Alice, moro no interior de São Paulo, Nero do TT, uma cidadezinha pequena. E até aqui chegou a Kátia. Quando eu engravidei, eu tinha uma amiga, a gente conversava sempre sobre amamentação. E aí ela me indicou a Kátia pra seguir, né, amamentação do bem. E eu comecei já a seguir grávida. Sempre tava lendo, sempre seguindo, sempre acompanhando as dicas. Isso foi muito, mas muito importante mesmo pra mim. Porque quando eu, né, tive a Alice, eu já tinha bastante coisa que eu já sabia. Então eu acho que isso facilitou. Na prática, aparecendo as dificuldades, eu pico rachado, muita dor. Eu já ia procurando todas as dicas e tinha dia que parecia que as perguntas e as respostas eram diretamente pra mim. Parecia até que eu que tinha mandado. Então foi muito, muito importante. Mesmo pra confirmação, né, de que o leite sustenta, de que a gente é capaz pra mostrar até pra minha própria mãe, pro meu marido, que eu tava sustentando ela sim e que eu ia conseguir, que eu ia continuar na amamentação. Foi de extrema importância. E hoje, ela com sete meses, eu fico muito feliz, muito orgulhosa de mim mesma. Cada semana que passa, é uma alegria, assim, saber que eu ainda amamento e que eu quero continuar amamentando. Eu não poderia estar gravando esse vídeo de outra maneira, se não amamentando a Liz. Liz tá com dois meses e meio. Ela é minha segunda filha. Meu primeiro filho, eu não consegui amamentar, por diversos motivos. Várias intercorrências no meio do caminho. Amamentar não é tão instintivo assim. Ao contrário, exigir vários cuidadinhos que a gente não acha que, acha que sabe, mas não sabe. Eu tive na minha primeira amamentação fissuras, canidias de mamária, tive mastite, tudo que pode ter, eu tive. E não foi fácil. Amamentar não é extintivo, tá? Amamentar é uma prática adquirida entre a dupla, mãe e bebê. A mãe não sabe dar o peito. E o bebê não sabe mamar. Então, não é extintivo. Eu atendo muitas mães que falam pra mim, assim, Ai, Cátia, mas eu achei que seria automático que ele ia vir aqui e ia pegar o peito. Não é. Esse menino, mano, é demais. De novo no peito. Ai, esse leite tá fraco. Vai acostumar no colo. O colo estraga a criança. Dá logo uma mamadeira. Essa criança vai te matar. Você tomou fórmula e você não morreu. Então, esse tipo de coisa a gente vai ouvir muito, tá? Ai, eu ouvi demais, 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 demais. E sabendo que eu tava oferecendo, eu tava sabendo que eu tava oferecendo pro meu filho o melhor alimento do mundo. É o alimento vivo, gente. O leite materno, ele é um alimento vivo incomparável. O alimento materno, ele é incomparável com qualquer tipo de alimento. Qualquer tipo de fórmula. O alimento, o leite materno, ele muda todos os dias. Então, hoje ele é um leite, amanhã ele é outro leite, depois ele é outro leite. Ele vai se moldando à necessidade do bebê. A fórmula, hoje ela é uma, amanhã ela é outra, amanhã ela é outra. Todos os dias é o mesmo leite. O leite materno não, ele é vivo. E eu colocava, muitas vezes, em xeque esse alimento. O melhor alimento do mundo, eu colocava em xeque. Por quê? Por conta de tantas coisas que eu ouvia. Eu já era enfermeira, né? Mas eu era mãe. Então, eu tinha certeza que era o melhor alimento do mundo. Não tinha dúvida quanto a isso. E foi aí que eu me aprofundei no conhecimento do alentamento materno. Eu já tinha o conhecimento prévio de ser enfermeira, tá? E eu fui atrás dos melhores cursos que você possa imaginar sobre capacitação de alentamento materno e especialização de alentamento materno. Hoje eu sou pós-graduada em alentamento materno, tá? Agora eu vou dividir com você tudo isso que eu sei. Como que eu mudei a minha vida e comecei a mudar a vida de tantas mães. Eu entendi qual é o propósito de vida que eu tenho. Que é transformar a vida desses bebês, dessas famílias com a amamentação. Eu quero transformar o mundo com a amamentação. Fazendo com que as mulheres, elas confiem no seu corpo. A gente tem que confiar no nosso corpo e fortalecer as nossas escolhas. Então assim, gente. Por que do jeito que a gente tá fazendo hoje, não tá dando certo? Porque praticamente 100% das mulheres que estão grávidas hoje, elas querem amamentar. Então se você perguntar pra uma mãe hoje que tá grávida, você quer amamentar seu bebê? A maioria vai tá achando estranha essa pergunta. Porque a resposta é, é claro que eu quero amamentar o meu bebê. E por que que tão poucas chegam até o final da jornada, tá? A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela recomenda, a recomendação mundial dela, tá? É que o alicamento materno, ele seja exclusivo até seis meses de vida do bebê. Então até seis meses a gente não precisa dar nada pro bebê. Nem chá, nem água, nada. É só o leite materno. Quando eu falo só, eu até fico meio assim. Porque não é só o leite materno, é tudo leite materno, tá? E até um ano de vida do bebê, o leite materno, ele continua sendo o principal alimento. Só que tem a introdução alimentar. Então com seis meses, vai ter a introdução alimentar. Então vai ser apresentado os alimentos pra ele. Texturas, gostos, sabores, enfim. Porém, o alicamento materno, ele continua sendo o principal alimento. E ele pode se estender até quando a mãe quiser. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é até dois anos ou mais. Mas aí, cada realidade, né? Cada mãe sabe da sua realidade. Mas até o sexto mês, é recomendado alicamento materno exclusivo. E a média de alicamento materno exclusivo no Brasil é de 54 dias. Gente, por que que todas as mães querem amamentar e a gente tem uma taxa, uma média de alicamento materno no Brasil de 54 dias? A conta não fecha. Veja. Então, o jeito que nós estamos acostumadas a ver mulheres hoje mordendo um pano pra amamentar. Gente, eu vi um vídeo na internet, uma mulher mordendo um pano pra amamentar. Juro por Deus. Eu me deu dor de estômago, assim. Porque isso não vai dar certo, sabe? E as pessoas falando, ai, você tem que aguentar, é assim mesmo, morde o pano. Aí eu quero que você me responda. Então, pensa comigo. Qual a possibilidade dessa mulher continuar com essa amamentação? Qual a possibilidade dela conseguir evoluir com as rotinas de mamada? A gente sabe que o bebê que mama é alicamento materno exclusivo. Ele mama mais ou menos de 8 a 12 vezes por dia. Então, ele mama de 8 a 12 vezes em 24 horas. Qual a possibilidade dessa mãe, que toda vez que ela tem que dar o peito, ela tem que morder um pano de tanta dor que ela tá tendo, dela evoluir positivamente nessa jornada de amamentação? Gente, é praticamente zero. É praticamente zero. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente não precisa morder um pano pra amamentar. Isso não tá certo. Tá? Não tá. São tantos palpites, todos os dias, tantas coisas que as pessoas pedem pra gente comprar. Então, compra, 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 compra. Compra absorvente de selo, compra bomba, compra não sei o que lá, compra... Tantas coisas que a gente começa a comprar indiscriminadamente. Indiscriminadamente. A gente não sabe o que a gente tá comprando, mas a gente compra. Só que a gente compra a bomba de última geração, porque aquela bomba, eu comprando aquela bomba já me dá a garantia que eu vou ter leite. Aí a gente compra a poltrona, que a blogueira tava amamentando, porque com aquela poltrona eu vou conseguir amamentar. Só que, gente, a gente compra e não tem informação. Então, não é uma poltrona, não é uma bomba que vai garantir o sucesso da sua amamentação. Não é. É a informação adequada. Então, a gente tem um monte de item e não tem nenhuma informação. O que adianta? Nada. E sem saber o caminho certo que você vai seguir, aí no final você se sente como? Frustrada e culpada. Você fala, eu comprei tanta coisa e não amamentei. Então, a forma que eu vejo hoje muitas mães direcionando essa jornada de amamentação, na verdade, ela tá afastando dela o sonho de amamentar. Mas por que que eu tô te falando tudo isso? Porque existe um outro jeito de amamentar. Não é esse jeito que eu quero que vocês amamentem. Mas antes, você precisa entender que o seu bebezinho, ele tá aí na sua barriga, então ele vai ficar aí na sua barriga por nove meses, né? Ele vai receber a nutrição. Então, o que ele precisa pra sobreviver? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não sabe mamar. Então, ele é nutrido pelo cordão umbilical. Ele faz o teste de debrução já com o líquido amniótico. Mas ele não sabe mamar. Tudo isso pra ele é novo. Ele precisa aprender a mamar. Sabendo disso, a gente precisa aprender e ensinar pro nosso bebê. E não simplesmente achar que a gente vai pegar o peito, colocar na boca dele e ele vai mamar. Não, não é assim. Por que que não é assim? Porque, gente, a amamentação, ela é aprendida pela dupla, tá? Então, a mãe aprende e o bebê aprende. É aprendida. É o momento de aprendizado da dupla, tá? Muitas vezes, muitas vezes, perguntam assim. Ai, será que essa consultoria online, esse curso online vai dar resultado? Eu vou conseguir amamentar com esse curso? Gente, olha, eu garanto pra você que se você fizer esse curso, isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque a gente precisa saber em cada momento o que eu vou fazer com esse bebê. O que é esperado desse bebê em cada momento. Tá? E no curso, eu te dou subsídios de saber o que está acontecendo com esse bebê. Mês a mês, semana a semana, dia a dia. Você vai ter certeza de cada momento. E o mais importante, o pai e a rede de apoio, ela pode assistir, ela deve assistir as aulas junto com você. Tá? Então, aquela coisa que eu sempre falo, a mãe vai ter o bebê, mas esse bebê, ele também é do pai, ele tem uma avó, ele tem uma tia. E todas as pessoas que estarão com você nessa jornada, do pôr-pélio, do pós-parto, eles têm que estar alinhados com você. E como que a gente faz isso? Transmitindo a informação pra eles. Só que santo de casa não faz milagre, né? Não adianta você assistir muitas vezes o curso e falar assim, olha, deixa eu te falar aqui, amor, ó. Então, essa moça, ela fala, coloque ele pra assistir, sabe? Coloque ele pra me seguir. Muitos pais me seguem lá. Porque eles começam a entender que realmente é muito mais do que só ficar com o bebê no colo, sabe? Então, às vezes a mãe dá uma murchada, assim, dá uma caída e o pai dá uma levantada. Ó, você viu lá no curso que a gente estudou? Ela falou que ia ser assim. Então, tá tudo certo, é esperado. Gente, isso faz muita diferença. Muita diferença. Os pares estarem remando no mesmo sentido que você. Não adianta você remar pra um lado e a outra pessoa remar pro outro. A chance de estudar errado é muito grande. Esse conhecimento todo é dado através do curso Amamentação Blindada. Onde eu vou te ensinar, passo a passo, você e sua rede de apoio a fazer em todo o processo de maneira eficaz, segura e transformadora. Agora eu vou te falar um pouco dos módulos e dos bônus. Então, são cinco módulos, tá? O curso. O primeiro módulo eu chamei de O que fazer durante a gestação. Então, nesse primeiro módulo, eu sugiro, é claro, que você assista ele ainda grávida, tá? É o primeiro e o segundo módulo. Então, o primeiro módulo eu trouxe. Por que que a gente amamenta? Por que que é importante amamentar? Tanto pra mãe, pro bebê e pra sociedade. Eu falo dos tamanhos e tipos de mamas e mamilos. Falo da mudança que acontece nas mamas durante a gestação. Falo da lactação. Falo de cirurgias de mama. Tanto cirurgias com silicone e redução de mamas. O preparo das mamas. Tá? O que é indispensável a gente ter pra gente amamentar. E quais são os apetrechos, o que a gente tem que comprar pra amamentar. Ou, às vezes, a gente compra coisas demais e também não precisa. Eu falo um pouco da chupeta. Falo da mamadeira. Falo de pouco leite, leite fraco, já nesse primeiro módulo. Eu falo da bolsa da mãe da maternidade. Da bolsa do bebê pra maternidade. E a gente chega no segundo módulo. O segundo módulo, pra mim, é o módulo mais importante, tá? Eu acho que o segundo módulo é o coração desse curso, assim. Então, o segundo módulo, ele diz. O bebê nasceu e agora. Esse é o nome do segundo módulo. E nesse segundo módulo, eu falo de exatamente isso. Meu bebê tá na sua mão. O que a gente tem que fazer? Então, eu falo da golden hour. Da primeira hora de vida do bebê. Do contato pele a pele. Falo do segundo dia de vida. Passo a passo, olha o que vai acontecer no segundo dia de vida do bebê. Falo do terceiro dia de vida do bebê. Da importância da livre demanda. Lá na maternidade. Eu falo, o leite, tem uma aula que chama assim. O leite não desceu. E aí, o que eu faço? Que é a parte onde a gente só tem colostro. Que são os três primeiros dias. Colostro, ele vai descer aí do quarto, quinto, sexto dia. Desculpa, o leite vai descer, né? A conjadura no quarto, quinto dia ali de pós-parto. Eu falo do complemento na maternidade e da hipoglicemia. Dos protocolos que existem nas maternidades. Eu falo do peso da equiterícia. Sinais de alerta. Posições para amamentar no parto cesário. No parto normal. Como faz a pega correta. A tão temida pega. Então, eu explico como a gente vai fazer essa pega correta. Os testes que são feitos na maternidade. Todos os testes que são feitos na maternidade. Eu falo dos testes também. As visitas na maternidade. Como estão essas visitas na maternidade. O bebê internado. Então, caso o seu bebê precise ficar internado. Como que fica a amamentação? Então, caso o bebê precise ficar internado por conta de uma equiterícia. Que é um banho de luz. Alguma coisa. Como que fica a amamentação? Eu falei sobre isso também nesse módulo dois. Então, o módulo um e o módulo dois. Eu sugiro que você assista ainda grávida. Sugiro fortemente. Que você assista ainda grávida. O módulo três. A gente vai falar do primeiro dia que o bebê chega em casa. O xixi e o cocô. Como que fica o xixi e o cocô nesses primeiros dias de vida do bebê. A descida do leite. A apojadura. A mamada efetiva. A ordenha de alívio. A sucção não nutritiva. Que é muito importante. Vai dar sucção não nutritiva. Sinais de fome. Como que eu sei que meu bebê está com fome? Sinais de satisfação. Acordar ou não acordar o bebê. Isso é uma dúvida assim clássica. A primeira consulta no pediatra. Então, como que é essa primeira consulta com o pediatra? O acompanhamento do peso, que é importante. Mas também tem outras métricas que são importantes. Circunferência sefárica. Perímetro torácico. O comportamento do bebê nesses primeiros dias em casa. Refluxo. Soluço. Arroto. Cólica. Machite. Mamilos fissurados. Tudo isso eu falo no terceiro módulo. Comportamento da mãe. Comportamento do pai. Morte súbita. O que é morte súbita? Por que os bebês morrem de morte súbita? O que pode evitar a morte súbita? Vacinas. Então, todo esse terceiro módulo é sobre isso. O quarto módulo. No quarto módulo, eu começo a falar dos meses. Dos próximos meses do bebê. Então, no terceiro módulo, são esses primeiros 28 dias que o bebê tem. Então, no quarto módulo, eu começo a falar dos meses do bebê. No decorrer da vida do bebê, como que fica. Então, no quarto módulo, eu começo a falar um pouco da alimentação da mãe. Intercalar ou não as mamas. Então, eu dou uma mama. Só dou as duas, mas é uma mamada. A produção de leite. Como que tá a produção de leite? O cocô a partir daqui. Porque o cocô do bebê muda, né? Vai mudando no decorrer da vida aí dele. Então, como que fica esse cocô depois de 28 dias? Depois que o bebê não é mais um recém-nascido. Confusão de bicos e confusão de fluxo. Falo bastante também. A teoria da extogestação. O que é essa teoria da extogestação? Técnicas pra acalmar esse bebê. Então, há técnicas do 5S pra acalmar o bebê, baseado na teoria da extogestação. Tem uma aula que chama, meu bebê mudou. Porque quando a gente acha que o bebê mudou mesmo. Parece que é outro bebê, né? Que não é mais aquele bebê. Picos de crescimento e saltos de desenvolvimento. Então, existe picos de crescimento e salto de crescimento, tá? Então, picos e saltos. Amamentação em tantem. E amamentação ainda na gestação. Então, uma mãe que amamenta o seu filho maior e o bebê menor. E uma mãe que está amamentando o seu filho maior e gestando. Tem uma aula sobre isso. Tem uma aula também de volta ao trabalho, tá? Que a gente fala um pouco de volta ao trabalho. No quinto módulo, é um módulo para os pais, tá? Não é para as mães. É para os pais, para as avós, para os cuidadores, para a rede de apoio. Por quê? No quinto módulo, a gente fala sobre os cuidados gerais do bebê que não amamentação. Então, tudo que eu falo no quinto módulo, outra pessoa pode fazer que não a mãe. Não é fantástico? Então, no quinto módulo, eu vou falar para vocês sobre o banho, troca de fraldas, umbigo, higiene da boca do bebê, a roupa do bebê, o berço seguro, morte súbita. E nesse módulo 5, o pai, ele tem que assistir. Todos os módulos, ele vai ter que assistir. Mas o módulo 5, ele precisa assistir, porque isso é uma atribuição do pai. O pai, ele não ajuda. O pai, ele participa, tá? Então, o pai, ele faz a parte dele. A gente fala, né? O pai ajuda. Mas, na verdade, o pai não ajuda. Ele participa, tá? Então, o pai, ele vai participar efetivamente nesse módulo 5. Tem um módulo que eu chamei de módulo especial. Não quis chamar de módulo 6, mas eu chamei ele de módulo especial. Por quê? É um módulo onde eu trato os casos específicos. Que são mulheres que têm alguma doença crônica. Diabetes, hipertensão, horário policístico, redução de mamas, hipotiroidismo, cirurgia bariátrica, obesidade, gemelar e a ordem pré-natal. Então, esse módulo especial eu falo sobre isso. Se você quer saber exatamente o que tem em cada módulo, clica aqui que vai ter o índice do curso todinho pra você ver. Tá bom? Bom, nós vamos lá agora para os bônus. Deixa que você ver os módulos depois. Então, gente, esse curso tá cheio de módulos, de bônus especiais. Então, o primeiro bônus. O primeiro bônus é primeiros socorros com o bebê. Todo pai e toda mãe tem pavor, pavor de pensar que seu bebê pode engasgar. Só que sim, seu bebê pode engasgar. Então, a gente cansa de ver aí no Fantástico bombeiros e policiais desengasgando o seu bebê. Então, nesse bônus eu dou uma aula de como desengasgar o seu bebê. Espero que a gente nunca precise, mas se precisar você vai saber o que fazer. Então, só o curso já vale por esse bônus. O bônus 2 é um guia de volta ao trabalho. Então, no bônus 2 ele tem um guia, um e-book, onde eu vou te falar sobre extração de leite, armazenamento, preparo, como que você oferece esse leite para o bebê na ausência da mãe, caso seja necessário. O bônus 3 é um bônus de perguntas e respostas. Como que funciona esse bônus 3? Lá tá, bônus 3. Você vai entrar e vai ter um formulário. Você vai assistindo o curso. Caso você tenha alguma dúvida em alguma aula, não ficou claro para você, você teve alguma dúvida, você preenche esse formulário para mim e me manda. É um formulário do Google Forms. Você vai preencher, vai me mandar. Esse formulário vai chegar para mim. Eu vou responder esse formulário em vídeo e vou colocar o vídeo dentro do curso, tá? Então, dentro do curso, vai ser como se fosse um SAC, um FAC, onde você pergunta e as pessoas respondem. Então, lá vai ter várias dúvidas e até mesmo alguma dúvida que vai estar lá seja a sua. Então, todas as mães, todas as perguntas, todas as dúvidas eu vou gravar o vídeo e vou carregar nesse módulo, tá? Então, esse módulo é super importante. Módulo 4 é o módulo de rotinas, sonos e rotinas. É o módulo dado por uma especialista em sono, que no caso não sou eu. Ela é Fernanda Carreiro. Fernanda Carreiro, ela tem um Instagram chamado Orientação do Sono. A Fernanda, ela presta consultorias para as mães para conseguir dormir, que seus bebês durmam melhor a noite, durante o dia, sonecas, enfim. Então, são oito aulas que a Fernanda dá no nosso curso, onde ela vai falar da introdução do sono, como deve funcionar o sono do bebê, como é o ambiente para o bebê dormir, como que eu devo colocar esse negócio de rotina para o bebê, como deve ser a rotina, o resumo do sono, a higiene do sono, a troca do dia pela noite. Isso é muito comum, a troca do dia pela noite. Então, nessas oito aulas, que é quase um mini curso ali dentro, a Fernanda vai tirar essas dúvidas do sono para vocês, tá? No bônus número 5, vai ter um bônus sobre introdução alimentar. Calma, eu sei que você está grávida, a introdução alimentar está daqui a, no mínimo, seis meses. O bebê começa a comer com seis meses. Mas, é muito importante ter noções básicas sobre a introdução alimentar. Nesse bônus, não sou eu também, é a Cintia Fiori. A Cintia Fiori, ela tem um Instagram que chama Cintia Fiori Nutri, ela é nutricionista, especialista em introdução alimentar. Então, no curso tem um bônus, que são quatro aulas que a Fernanda vai dar sobre introdução alimentar. Então, ela vai falar o que é a apresentação dessa jornada da introdução alimentar. Essa aula é super importante. Quais são os sinais de prontidão que a gente tem que observar no nosso filho para iniciar a apresentação dos alimentos? Essa é uma dúvida muito comum também. As etapas da introdução alimentar, ela vai falar com vocês. E ela vai explicar o corte de um alimento. A gente tem cortes seguros para os alimentos, para os bebês, tá? Cintia é maravilhosa. Sigam ela no Instagram, sigam a Fernanda também. Vejam o trabalho delas. Vocês vão se apaixonar assim como eu. O bônus número 6 é um bônus que são dois e-books, dois guias. Um guia é sobre alimentações para turbinar esse leite da mãe. Não existe nenhuma evidência científica de que os alimentos aumentem a quantidade de leite. Ou aumente a qualidade do leite. Porém, a gente vê que as mães relatam que quando comer um determinado alimento, quando comer outro alimento, por algum motivo, aquele leite aumentou. Pode ser psicológico, pode ser que a cajica da avó foi feita com muito carinho. Mas, tudo vale a pena se ela é uma na pequena. Então, são alimentos super saudáveis, que eu coloquei uma gama em alimentos, coloquei algumas tinturas também, que é para a mãe observar. Para a mãe estudar esse e-book também. Tem outro e-book que é sobre principais intercorrências durante essa caminhada aí, tá? Então, o bebê pegou, tudo certinho. Pode ser que aconteça algumas intercorrências. Quais intercorrências? Diversas, diversas. Então, eu copilei essas intercorrências e coloquei dentro desse e-book, tá bom? Então, fenômeno de Renault, mamas engurgitadas, machite, duque entupido, tá tudo lá nesse e-book. E tem um bônus, assim como o módulo especial, tem um bônus especial, tá? Então, vamos lá, o bônus especial, que ele é muito importante. Só o bônus especial já valeu o negócio. No primeiro dia de venda, tá? No dia 8, na segunda-feira, as mães que comprarem esse dia 8, vai ter um sorteio. Vai ser sorteado 15 consultorias online. Como serão essas consultorias online? O bebê vai nascer. Nos primeiros 7 dias de vida do bebê, você vai me mandar um vídeo dele mamando. Como que vai ser esse vídeo? Eu quero o vídeo da boca do bebê, eu quero o vídeo da posição da mãe, eu quero o vídeo do bebê mamando, eu quero todo o vídeo ali do cenário, porque eu explico lá no curso como tem que ser a posição da mãe pra amamentar. E aí, eu quero ver como esse bebê tá mamando. E eu vou te mandar um áudio dizendo o que a gente tem que ajustar na engrenagem pra melhorar aí essa mamada, tá? Então, a mãe que comprar no primeiro dia da venda, na segunda-feira, no primeiro dia, 15 atendimentos virtuais, 15 auxílios virtuais serão sorteados na primeira segunda-feira, tá? Vamos falar um pouco da garantia. Então, eu ouço muito as mães falarem pra mim assim, Kátia, mais um curso online. Ai, não sei se eu vou aprender. Será? Mas pela internet. Gente, eu recebo todos os dias no meu Instagram, depoimentos de mães que amamentaram os seus filhos, lindamente, acompanhando o meu perfil, me assistindo nas lives. Então, é possível, sim, você adquirir esse curso e você conseguir amamentar o seu bebê. Eu acredito que eu tenho uma forma muito didática de ensinar as coisas, que eu acho que isso que vai, que dá a liga do negócio. Porém, se você comprar o curso em 15 dias, você falar pra mim assim, Kátia, 15 dias eu não gostei do curso, eu achei a didática péssima, eu não gostei do que você fala, eu quero meu dinheiro de volta. Eu te devolvo 100% do dinheiro que você pagou, tá bom? Então, 15 dias, se você não gostar do curso, eu te devolvo todo o seu dinheiro. Então, não tem, ai, eu vou comprar porque não tem garantia. Tem sim, 15 dias é garantia, tá bom? Tá, Kátia, mas vamos lá. Quanto eu tenho que pagar? Quanto eu tenho que investir pra ter esse 5 bônus, 6 bônus, 5 módulos, módulo especial, esse auxílio virtual, o formulário, tanta coisa, né, gente? Quanto eu tenho que investir pra isso? Bom, primeiro eu quero te falar que investimento é o investimento que o melhor alimento do teu filho, né? Então, assim, é uma coisa que vai refletir pra sua vida, pra vida dele, pro resto da sua vida. Além de motivos, além, gente, de momentos muito prazerosos, assim, agora sempre falar dessa parte de QI, de saúde, de... que é indiscutível quanto ao alentamento materno, mas eu quero falar uma coisa que... uma coisa muito legal, assim, o alentamento materno, ele não é a única forma de conexão de mãe e filho. Não é. Tá? Não é a única forma que você vai se conectar ao seu bebê. Tem outras formas de conectar a mãe ao seu bebê. Só que o alentamento materno é uma fórmula, uma forma muito legal de se conectar ao bebê. Muito legal. Ela não é a única, mas é uma forma maravilhosa de conexão da mãe e do bebê. Eu falo isso até com um pouco de saudade, assim, dos meninos quando eles mamavam. Porque você olha, assim, e aí ele te olha. É uma troca ali, gente. É claro que a gente não vai amar mais, não amar menos, porque não amamentou, porque teve parte de ceságua. Isso não... Pelo amor de Deus, a gente não tá falando, não tô falando nada disso. Só tô te falando que a amamentação é uma forma única de você se conectar ao seu bebê. Tá? Não é única, mas é única. Tá? Dá pra eu entender? Então as mães que adotam filhos também tem uma conexão fantástica com os bebês e muitas vezes não amamentarem e tá tudo bem. Só que eu tô te falando que amamentar é uma forma, fórmula, é uma forma maravilhosa de você se conectar com o seu bebê. Muito, muito legal. E aí, vamos lá. Se você fosse fazer todos os cursos que eu fiz na vida, ler todos os livros, todos os artigos, tudo o dinheiro que eu já investi no leitamento materno, quer dizer, que ele investiu em mim, porque eu acredito que eu seja escolhida pra gritar pro quatro cantos do mundo o quanto é maravilhoso o leite materno. E assim, você não teria esse tempo, que seria mais ou menos uns quatro anos que eu estudo o leitamento materno e continuo estudando todos os dias. Então você não teria esse tempo pra estudar o leitamento materno. Uma que você tá grávida e daqui a pouco esse bebê nasce e teoricamente você teria aí nove meses, né, chutando bem alto, não teria... E também não faz o menor sentido, porque quando o bebê nasce a urgência dele é mamada. E aí, muitas vezes, a gente faz assim, a dispensa, né, ah, eu vou deixar pra lá, eu vejo depois o que eu faço, não é, né, e nesse meio tempo você pode perder a sua amamentação, né, é bem complicado. Então vamos ter um pouco de noção de valores. Uma consultoria, hoje, presencial, domiciliar, pra consultora, pra eu, por exemplo, ir na sua casa, eu cobro quatrocentos reais e eu fico nessa casa por volta de duas horas, uma hora e meia, tá? O curso, ele equivale a mais ou menos oito consultorias comigo, que vai dar aí uma média de dois mil e oitocentos reais. Então, se eu fosse te dar esse curso todo na sua casa, eu teria que ir mais ou menos umas oito vezes na sua casa e eu te pagaria, você teria que me pagar dois mil e oitocentos reais. Muito dinheiro, né? Uma hora de uma consultora é duzentos reais. Então, só uma hora é duzentos reais. Esse curso, ele tem, equivale a, sei lá, mais de cem almas. Vamos falar um pouquinho do leite artificial. Uma lata de leite, hoje, ele custa, em média, cinquenta e cinco reais, uma lata de leite artificial. Depende, não tô falando daquelas marcas especiais, tá? É uma lata de leite que não é pra bebês alergênicos, é uma lata de leite normal. Ela custa, em média, cinquenta e cinco reais, tá? Essa lata de leite, ela vai durar aí pro seu bebê em média de quatro, cinco dias, tá? Porque ela faz quatro litros, que é uma lata de leite de quatro, de quatrocentos gramas. Se você pegar um ano, trezentos e sessenta e cinco dias, que tem um ano, dividir por quatro, que é o que a lata do leite dura, você vai ter que comprar, durante um ano, aproximadamente noventa e duas latas de leite. Gente, é muita lata de leite pra um bebê, né? Noventa e duas latas de leite. O que vai te remunerar, né? de, você tem que ter disponibilidade desse dinheiro, cinco mil reais. Por volta de cinco mil e sessenta reais. Então, é cinco mil reais, gente. É muito dinheiro, né? Fora, assim, mamadeira, tempo, esterilizar, e aí pega a água, que não sei o que lá, e aí tem que esterilizar de novo, porque caiu, não caiu na mamadeira, caiu no chão. Fora, há a complicação, que é um bebê muito tomar mamadeira, né? Mamadeira, ela impacta de forma negativa, várias formas. No curso, tem várias lives também, que eu coloquei lá, tá? Tem muitas lives, uma com o Pedro Vinhas, que ele fala da mamadeira, que vocês vão se apaixonar. E tudo isso, todas essas lives, todos esses módulos, todos esses bônus, o formulário, a chance de você ganhar o auxílio virtual, tudo isso por quatro nove sete. Quatro centos e noventa e sete reais. Que você pode pagar em até doze vezes, tá bom? Então, assim, ó. Se você não está por pagar por doze vezes no cartão, você está pagando por mês menos do que uma lata de leite. E a gente sabe que em um mês, você não vai gastar uma lata de leite, você vai gastar muito mais, tá? Então, é quatro nove sete para você transformar a sua vida do seu bebê e me contar depois uma linda história de amamentação. Então, assim, gente, não perde tempo, porque a oferta vai ficar aberta por uma semana. Depois que eu fechar, eu não quero chororô falando Cade, mas eu queria comprar, mas eu não comprei, mas é... Não adianta, gente. É uma semana, tá bom? Então, uma semana, porque eu comecei só uma só, né? E eu preciso administrar tudo isso. Então, agora você deve estar se perguntando assim, será que eu vou ter tempo de assistir tudo isso? Será que eu vou ter tempo de ver tudo isso? Vai, gente. Os cursos, os vídeos, as aulas, elas são curtas, diretas, fáceis de entender, elas são super práticas, tá? Então, eu sou uma pessoa super prática, então eu falo, assim, muito, muito prático. Pega um caderninho, escreve os pontos principais ali do lado, que é sempre importante, é o jeito que eu estudo, né? E eu acho legal. E você vai poder assistir isso de qualquer lugar do mundo pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu notebook, pelo seu computador de casa, durante um ano. Então, um ano, você pode revisitar todo esse material e voltar, e voltar, e voltar. Seu marido pode assistir, a sua sogra, todos, quer dizer, eles devem assistir. E aí, Cato? Você já tem alguma dificuldade, né, se decorrer desse tempo? O que eu faço? Você vai lá no formulário e me fala como estão as coisas, tá? E nesse formulário, eu vou te dar o suporte que você precisa por vídeo. aí você vai preencher o formulário, vai me mandar, e aí eu vou lá e respondo pra você. Agora, você tem três opções, tá? Eu vou te dar três opções. A primeira opção é simplesmente você ignorar essa oferta, falar, meu, eu não quero isso, eu não preciso disso, não preciso desse curso, eu vou... eu vou tentar a amamentação da esperança, assim, né? Sabe essa espera de um milagre? Eu vou tentar esse lance aí. A segunda opção é você procurar atingir esses resultados, é você procurar conseguir amamentar com busca no Google, procurando esses... coisas na internet, assistindo, lendo blogs, e isso é o erro mais comum das mães, porque a gente vai pegando informações todas desencontradas, cada uma fala uma coisa e aí é super complicado. Ou, você pode escolher a terceira opção, que é comprar o curso e ganhar todos esses bônus, a garantia de 15 dias, e ter uma linda história de amamentação pra me contar. Tá? Então, se essa for a sua opção, se essa for a sua opção escolhida, clica aqui, adquire o curso, e eu te encontro lá. Um beijo, muito obrigada.